Acabou meu dinheiro Toda minha riqueza, eu joguei pelo ar Vou voltar pro garimbo, quem sabe as coisas do ar, pode melhorar A mulher que era minha, dividiu as coisas e foi morar com outro Eu caí na cachaça, cabaré rapariga, estou roendo o osso Eu já, num garimbo outra vez suado, o que foi que eu fiz? Deixei minha mulher, meus filhos, hoje eu vivo infeliz Perdi minha mulher, meus filhos, hoje eu vivo infeliz Lembrei da moção, lembrei do carrão, do iate e o avião Quente eu lembrei, mas lembrei dos nossos filhos, eu e você Eu lembrei, que ontem eu era riqueza, hoje eu sou a pobreza Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Lembrei da moção, lembrei do carrão, do iate e o avião Quente eu lembrei, mas lembrei dos nossos filhos, eu e você Eu lembrei, que ontem eu era riqueza, hoje eu sou a pobreza Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Eu lembrei, que ontem eu era riqueza, hoje eu sou a pobreza Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Acabei, velho garimbeiro, sem dinheiro Transcrição e Legendas Pedro Negri